Tudo bom, pessoal? A partir de hoje, semanalmente, eu vou estar aqui dando dicas sobre como praticar a educação sexual. Que ao contrário do que vocês acham, não só é de ensinar como fazer, não, atos ou então posições sexuais, mas como educar, como se livrar de muitas roubadas que aparecem aí na vida. Eduque seu filho, eduque seu filho em casa, eduque seu filho na escola. Fica ligado aqui comigo, Milka Freitas, a sua consultora sexual. Beijo!